O que é o Bud? 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 de viciado eu não sinto falta dele mas eu pensei que você se mudar não é não vai não gostou de lá aparentemente sim mas não é muito confortável não sei se vai ser fácil você me entende é eu sei que mudanças são difíceis eu já me decidi sobre charleston mas eu não tô muito empolgado com a ideia eu preferia ficar no meu cantinho lá no sótão da casa da wish nem mais mas se ficar lá em cima sem rumo na vida eu vou acabar voltando a usar drogas eu gosto do que eu vi sobre charleston era para ter feito faculdade lá eu amo charles é mesmo pessoalmente eu amo charleston mas não vou lá há anos seria um bom lugar para fazer uma aula itinerante de dança e agora eu tenho um bom motivo para ir lá sabe eu tô meio assustado é só isso a cidade é cara eu não sei de onde vai vir o meu próximo salário bom com relação às despesas você acha que vai poder pagar o aluguel logo ou não eu tô tentando resolver isso eu não quero que você fique estressado com as finanças por causa da incerteza de ir pra charleston ou de arranjar um emprego porque se você me pagar um pouco por mês eu já fico muito feliz obrigado por dizer isso isso tira um grande peso das minhas costas ela tinha me dito que não estava preocupada com dinheiro mas essa é uma coisa que eu quero resolver eu só fico envergonhado de ter deixado isso chegar onde chegou o que aconteceu com isso aqui eu não sei meu carro tá todo enferrujado é eu não sei eu adorava vir aqui fora quando estava nevando escutar música acender o fogo e bebê pra caramba eu acendi com a réder é mesmo pois é foi uma iniciativa minha eu admito foi para ajudar a a réder ela queimou todas as suas coisas que coisas que você deu para ela cartas cartões entendi é normal fazer essas coisas olha e isso tá sendo bem difícil para todos nós lembra quando você me ligou de charleston para conversar e você disse cara ela foi forte você disse isso pra ela eu não sei eu acho que não e se antes de você ir embora você viesse até aqui falasse com a réder se despedisse dela e pronto que tal em sim claro sim é isso eu sabia eu estava tentando dizer isso há semanas agora eu consegui eu nunca terminei direito com ela eu fui meio o que foi eu não me sinto bem com a idéia de ter uma conversa cara a cara com a réder bom vamos plantar pelo menos uma dessas mudas eu não quero magoá la eu não quero lágrimas ou o estresse sei lá eu tô nervoso cara não é algo que eu preciso fazer por mim mas se é uma coisa que a réder precisa eu fico feliz em fazer isso eu realmente quero confortar ela como eu puder eu devo muita coisa a ela por que você tá tão caída só porque se sujou um pouco eu não acredito que eu achei que ia conseguir plantar tudo uma planta de cada vez